Como gravar a tela do iPhone? Às vezes a gente desce aqui a barra, pensando que vai ter a função aqui, mas não aparece pra gente. Então, vamos lá. Se não aparecer pra você aqui a função de gravar, nessa barra de status, você vai entrar em ajustes. Aqui em ajustes, você vai entrar em central de controle. Agora aqui vai aparecer alguns aplicativos pra você, que vai ter um sinal de menos e um sinalzinho de mais, tá? Os que estão com menos aqui, é que eles já estão incluídos. O menos seria pra você tirar eles daqui. Por exemplo, ó, lanterna, timer, calculador e câmera. Lanterna, timer, calculador e câmera. São os quatro que estão aqui em cima. Então, quero adicionar o gravador. Vamos procurar aqui, tanto que tem outros aqui, gente. Se quiser adicionar também, ó. Gravação de tela. Então, vamos adicionar. Clicar no maisinho. Pronto. Agora apareceu aqui, ó. Gravação de tela. Gravação da tela. Então, vamos descer aqui em cima. Apareceu aqui, ó. Certo? Então, a gravação já está aqui. Agora eu quero gravar essa tela. É só clicar em cima. Três, dois, um. Tá gravando. Tá, gente? Aí, tudo que eu fizer na tela será gravado. Então, aqui já está funcionando. Vou parar a gravação. Desci aqui a barra. Tá piscando aqui, ó. Parei a gravação. Salvo em fotos. Salvo em fotos. Salvo em fotos. Vamos, então, em fotos. Pra gente ver o vídeo agora. Eu vou entrar aqui na câmera pra ver o vídeo. Olha só. O último que eu gravei. Viu lá que apareceu apertando. E é esse vídeo aí, tá, gente? É só isso. Se fez assim, adicionou. Depois lá, foi na barrinha. Clicou em gravar. Já está. Gravando aí de boa. Beleza? E é isso aí. Espero que tenham conseguido. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau.